Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar, além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar. Bom dia, bom dia pra você que está em casa, seja muito bem-vindo à Cozinha do Bork. Tudo bem com vocês? Olha, esse é o programa que você aprende a cozinhar. Tem programas de televisão que são games culinários, né, que você conhece bem. Tem programas de televisão que o apresentador é bonitão, que a apresentadora é charmosona e tal, né. E tem programas de culinário onde você realmente aprende a cozinhar. Então essa é a nossa proposta, passar uma prestação de serviço legal pra você. E que depois que você assistir o nosso programa, você vai se sentir muito bem. Falar, eu consigo fazer um pastel de palmito de forno. Eu consigo fazer um puteiro. Olha que beleza a sua vida aí, transformada no certo sentido, né, se aprender alguma coisa na televisão. Luíta, aqui teremos pra hoje, Luíta. Será que eu já estou profetizando o programa, Luíta? Olha, você está se saindo muito bem como profeta. Bom dia a todos. Bom dia, Giang. Bom dia. Olha só, gente. Então, como o Daniel disse, a gente tem um pastel de forno hoje, que não tem quem não goste de pastel, né. É uma receita que com certeza vai fazer muito sucesso. Também teremos um puteiro, Giang. Você sabe o que é isso? Puteiro uns... Não sei. Não sei. Então a gente vai descobrir juntas hoje, né. Pute a vida, hein. Pute a vida, não sei. Ô, sabe, Luí, Giang? Ó, puteiro. Não, eu não sei falar. É, essa é um sopa. Mas o puteiro em si, eu não sei. Italiano? É, não, espanhol. 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 Não, mas está perto da Itália. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, mais uma vez, nossa equipe pegou a estrada e desembarcou no Paraná para conhecer um projeto incrível e muito inspirador. A cidade de Maringá teve a vida da população transformada para uma parceria com a prefeitura. Eu estou falando do programa de hortas comunitárias, onde quase 900 famílias produzem parte do seu alimento e promovem a economia sustentável. Olha que interessante essa matéria. Com pouco mais de 400 mil habitantes, Maringá, situada no norte do Paraná, carrega no seu DNA a vocação de priorizar a qualidade de vida. Repleta de alamedas floridas, praças e parques, o verde está por todos os lados. Há mais de 10 anos, prefeitura e sociedade resolveram juntos transformar terrenos vazios, cheios de entulho. Brotava aí o programa de hortas comunitárias de Maringá, que com o passar dos anos tornou-se referência no conceito de agricultura urbana, com prêmios nacionais e reconhecimento internacional. Hoje quem toca o programa de hortas comunitárias é o Thiago Cíceri. A minha pergunta é, que pé que está? Quantas pessoas são atendidas, mais ou menos? Hoje tem em torno de mil agricultores nas hortas comunitárias. São 38 hortas. Há mais de 10 anos já tem o programa das hortas comunitárias. Poço artesiano, algumas, tem convênios com colégios. Eu acho que a ideia é interessantíssima, porque amarra a sociedade como ela deveria ser. O colégio dá água, mas recebe as verduras, os legumes, talvez para fazer a alimentação das crianças. Tem casos da horta fazer algumas doações. O que é excesso do canteiro, os agricultores podem vender esse excesso da produção. A partir da demanda dos próprios moradores, a prefeitura cede o terreno, sorteia e treina os participantes, fornece o adubo, as mudas e, claro, a água. A mão de obra e os produtos são dos participantes. Gente que até pouco tempo nunca tinha sonhado em ser agricultor. Daniel, um dos pioneiros do programa Hortas Comunitárias é seu Altí Vertsman, que praticamente transformou a vida com a horta. Mas o senhor já cultivava antes essas coisas? Não. Eu estava em casa um belo dia, quando essa horta foi aberta e fui convidado para vir aqui participar. Tipo, o vizinho passou e falou, está tomando terra. Passou, me avisou, dizendo, olá, tem um lugar esperando por você, vamos lá. Aí eu vim aqui e dei a felicidade de conseguir dois canteiros desse aqui e onde eu estou até hoje. E aí, o que vocês plantam aqui? Eu estou vendo ali que tem cebolinha no começo. Isso, hoje a gente planta cebola, a gente planta rúcula, alface, são quatro variedades, cinco, couve. A gente planta alguma coisa de brócolis, temperos, salsinha, tem manjericão. Praticamente tudo que a gente usa dentro da cozinha nós temos aqui na horta. Como é que vocês avaliam o programa, o projeto, o programa de uma forma geral? Olha, foi a melhor coisa que pude acontecer aqui na nossa região. Nós somos 33 famílias, 150 pessoas dependendo diretamente disso aqui. E mais de 600 em redor ajudando comer essa joia, essa relíquia. O supermercado da comunidade está aqui. Eu vim até o distrito de Iguatemi, porque aqui fica a mais recente horta do programa de hortas comunitárias. E quem eu vim entrevistar, ela nem parece que trabalha com a terra. Vamos conhecer. Então, como é que começou essa história, Regina? Essa história começou porque eu cresci na roça, meu pai, né? Aí eu vim pra cá e quando eu consegui a minha casa, eu resolvi trazer minha família, morar comigo. Aí eu fiquei preocupada com meu pai, porque sempre mexeu com a terra e eu tinha medo de ele ficar com depressão. Aí veio a ideia, que eu já tinha visitado outras hortas, né? De ter uma horta aqui no meu bairro. E o que você produz? Eu tenho meu canteiro, tem alface, cebolinha. É salsinha. Não, não, não. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. De quanto em quanto vocês recebem as mudas? É um médio de 25 dias. Eu acho que a gente pode tirar uma grande lição dessa visita aqui à Maringá. Não só de poder produzir alimentos bons, saudáveis, com preço bem barato, mas também de criar espaços na nossa cidade, porque a cidade é nossa, de a gente conviver, da gente se transformar, né? Isso. É transformação na vida das pessoas, a convivência das pessoas aqui melhorou bastante. Eu não conhecia o vizinho. A gente acabou de ver a história da Regina, do seu Pedro e do seu Altir, mas no próximo bloco tem mais Maringá e suas hortas especiais. Muito bem, legal. E daqui a pouco a segunda parte dessa matéria, tá bom? Não perca, tá? Totó, até você tá fazendo pedido pra mim? Não quer mais ração? Ah, sei. Quer uma comidinha caseira? Vamos fazer uma receita de comida de cachorro pra mim? Vamos sim. Daqui a pouco a gente tá de volta, tá bom? Vamos com a segunda parte da matéria. Não sai daí, porque aqui é mais gostoso. Muito bem, estamos de volta. Obrigado por nos esperar. Vamos agora pra segunda parte dessa matéria que o Érico e a nossa equipe fizeram sobre o projeto incrível das hortas comunitárias lá na cidade de Maringá. Daniel, ainda aqui em Maringá, no norte do Paraná, falando de dois casos especiais do programa de hortas comunitárias. Eu vou contar pra vocês da dona Toninha, que levou a ideia pra um outro bairro quando ela teve que se mudar. Mas eu vou começar aqui, no Jardim Liberdade, com o seu Antônio, que fez uma parceria com uma escola. Vamos entrar? Os frutos dessas hortas vão além dos alimentos saudáveis. Qualidade de vida, interação social e meio ambiente também são cultivados nessas plantações. Tudo bom, Sr. Antônio? Posso interromper um pouco? Pode, com certeza. Como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá bonita a horta, hein? Tá, muito linda. Quantas famílias tem aqui? Aqui são 45 canteiros e integra 45 famílias. Cada família tem um canteiro? Cada família tem um canteiro. Rapaz, produz bastante pelo visto, né? Produz bastante. Aqui a nossa horta, que é especialmente... As hortas aqui são todas agrotóxicos, é uma verdura muito saudável. Quanto tempo tem essa horta aqui? Essa horta vai indo pra quatro anos. O senhor tá aqui desde o começo? Desde o começo. Eu fui anomeado pra presidente da horta desde o início e na segunda gestão me elegeram eu novamente. Gente, o senhor tá aqui tipo ditador o tempo inteiro. Ditador, com certeza. Eu falei ditador, mas é uma brincadeira. Mas tem que ter uma organização, né? Tem que ter organização. Aqui a gente tem o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e a secretária. Agora aqui a horta do Jardim Liberdade tem uma questão especial, tem um parceiro diferente, né? É, com certeza. Um monte de menino, né? Um monte de menino que dá uma mão pra gente aqui. A escola tá aqui atrás, ajuda vocês como? Elas ajudam aqui na parte de, como se diz, já dá um prazer enorme de ver eles brincando nas escolas aí, né? E na medida do possível que eles precisam de uma verdura aí, a gente sempre também fornece pra eles. E eles dão água pros senhores, né? Com certeza, eles fornecem a água pra nós. Perfeito. A ideia aqui é tá todo mundo junto. Nesse ponto, essa horta é um exemplo maior. O senhor planta o quê? Eu planto almeirão, planto alface de várias qualidades, repolho, couve e cheiro verde de todas as espécies. Parabéns. Muito obrigado. As verduras e legumes colhidas aqui na Horta Atenas de Maringá é um exemplo que o programa de hortas comunitárias já tá dando frutos que super deram certo. Essa é a Toninha, que veio de outro bairro e resolveu estimular o pessoal aqui a criar essa horta, né? É, tudo bem? Tudo ótimo. Então, nós resolvemos, porque nós viemos de outro bairro, quando a gente chegou aqui no Moradia Atenas, como lá deu certo a parceria com a prefeitura das hortas, o pessoal de lá aderiu essa horta como qualidade de vida, nós resolvemos então conversar com a comunidade e fazer um processo através da Associação de Moradores pra pedir então uma horta comunitária aqui no Atenas. Tinha gente que não acreditava no negócio? De jeito nenhum. Tinha gente que falava assim, ah, mas uma horta comunitária, você acha que isso vai dar resultado? Vai, porque lá deu, aqui também vai dar. E tá aqui a horta implantada apenas há dois anos, mas tem dado certo, as famílias têm se alimentado com produtos daqui, alguns têm até tirado uma rendinha. E o mais importante é que nós não usamos nada de agrotóxico. Ela é uma verdura que ela é natural, assim, o cheiro dela é diferente. E esse almeirão é o almeirão mais bonito que eu já vi na minha vida. Esse almeirão é o almeirão, esse aqui ainda tá pequeno, viu? Que a gente tem almeirão aí que dá umas folhas enormes, bem bonita mesmo. Toninho, eu acho que a sua história, a história do pessoal aqui da Atenas, é na verdade o que a gente queria levar pra todo mundo do Brasil inteiro. Que esse exemplo aqui de Maringá, que é uma ação do povo junto com a prefeitura, pode transformar a vida de todo mundo. Essas hortas, eu até me arrepio, estão produzindo muito mais do que só verdura e legumes de boa qualidade. Estão produzindo convívio social, a paz e até um espaço pras famílias conviverem. Você tá de parabéns e o pessoal de Maringá tá todo de parabéns e a gente pode botar a mão na terra e transformar todas as cidades do Brasil, né? Com certeza. Todo espaço tem lugar pra fazer uma hortinha. O que dá mais prazer na gente é quando você reúne a comunidade, o pessoal aqui, principalmente a família da horta, pra fazer uma janta, uma reunião, alguma coisa assim. Eles aderem isso com todo prazer. O que a gente mais usa é a verdura da horta. Perfeito. A gente usa e é saudável, né? É uma qualidade de vida diferente. Esse que já colheu, vou levar pra São Paulo. Pode levar. Legal, bacana essa horta aí, que boa ideia. Então, parabéns a todos vocês aí de Maringá. Eu vou aproveitar, vou mandar um abraço pro professor Antônio Limongi. Professor Antônio Limongi, um abraço aqui da Cozinha do Borque. Professor Antônio Limongi tem uma empresa que faz uma cadeia de blockchain muito legal aí, com as prefeituras, com validação. Muito interessante. Qualquer dia desse a gente traz ele aqui pra bater um papo. Muito bem, Luita. Que temos mensagens, Luita? Temos os números da Loto que vão ser premiados? Olha, ainda não. Ainda não chegaram. Não, profeta só você. Tá certo. Mas, olha, hoje, assim, eu separei só elogios hoje. Elogios? Porque eu sou de bom humor. Muito bem. Então, eu achei que a gente merecia, tá? Então, ó, Márcia Lisboa, parabéns pelo programa, Borque. Você e as meninas estão dando um show de cozinha com alegria. Ei, que pessoa inteligente. Márcia Lisboa. Obrigado, Márcia. Temos aqui Isabel Cristina. Amo o programa de vocês. Liga a dona todos os dias. Bom dia. Isabel Cristina, um beijo pra você, tá bom? Número da nossa conta corrente é 06577772. Amor a gente demonstra, viu, Cris? Não é só de palavras, não é, meninas? Essa é a sua conta, não é da nossa. Essa é a minha. A gente manda a nossa no fim. Essa já foi a minha. Depois, na próxima, você dá a sua. Vamos embora. Temos a Juliana Ribeiro. Bom dia. Amo o programa e adoro as receitas. São maravilhosas. Juliana Ribeiro. E separei também Adelaine Santos. Adoro o programa. Assisto todos os dias. Mandem beijos pra minha família. Muito bem. Você tá lendo essas mensagens da onde? Olha, essas aqui, elas são do Facebook. Ah, estão no Facebook essa. Então, se você quiser mandar mensagem pra gente ali no Facebook, facebook.com barra cozinha do Borque. A gente adora receber. Facebook.com barra cozinha do Borque. E quem quiser entrar no nosso site que tá show de bola? Tá, e é bandi.com.br barra cozinha do Borque. Repita. Bandi.com.br barra cozinha do Borque. Muito legal, muito legal. Tem mais recado aí? Não tem pedido hoje? Olha, hoje eu fiquei só com os elogios mesmo. Só com os elogios? Que bom. Tá bom, legal. Porque eu acho que hoje você já tem bastante trabalho. Já tem bastante trabalho. Agora, o Totó lá tá me pedindo pra fazer comida de cachorro, gente. Sabe que eu tenho... É verdade. Muitas pessoas que... Às vezes eu levo o cachorro no Brapoera. Muitas eu tô exagerando. Duas pessoas já me comentaram que estão fazendo... É comida de cachorro em casa. Sim. Em casa. Porque é mais barato, porque acredita na qualidade. Não, é alergia. É saudável, né? Né? Tem umas alergias pra razão. Ele tem uma corante que causa alergia no cachorro, assim. Né? Sim. Muitas pessoas têm falado que algumas rações têm muito sódio. Agora, a Xang tá falando da alergia, Xang? Sim. É, principalmente... Minha amiga eu tive. Aí, a pior parte dela é vegana. Ela me pediu ajuda, ela falou, tá difícil eu fazer comida pra cachorro e você é vegana. Ela queria uma comida pra cachorro que fosse vegana? Não, ela é vegana que não pode cozinhar comida com carne. O cachorro dela precisa de comida caseira. Ah, tá difícil, hein? É, mas tá bom, tá bom. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso também, viu, Daniel? Fazendo comida em casa, né? E aí, congelando bonitinho e vendendo. Mas você vê uma coisa dessa. A senhora tá me assistindo, o senhor tá me assistindo. Nós estamos fazendo comida pra gente há 25 anos. Nós estamos perdendo tempo. Estamos. E agora é a nossa oportunidade de fazer um programa de culinária pra cachorro. Aí nós vamos estourar a boca do balão. Não é? Pra pets, não é cachorro. Pra pets. Pra cachorro, pra gato. Vai ser complicado fazer comida pra peixinho, mas a gente vai dar um jeito. E agora, Luíta, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai pra um VT delicioso. Vamos pro VT do lanche? Bora lá. Você vai descobrir um lanche que só os gaúchos conhecem. O nome dele é X. X, certo? Lá no sul, o X é um legítimo sanduíche mata-fome, Xang. Tá? Não dá pra comer de raxi, não. Tem que comer com as duas mãos. Super reforçado e que todo mundo adora. A Karine Flores vai mostrar como é feito o sanduíche preferido dos gaúchos. Ah, é de costela. Só pode ser de costela. É de costela, sim ou não? Vamos ver. Eu não sei. X. X? Que será, hein? Vamos ver o sanduíche preferido dos gaúchos. Um dos lanches mais populares do Rio Grande do Sul é o X. Parecido com um hambúrguer, mas com um tamanho maior, ele faz sucesso entre os gaúchos. Eu acredito que é uma tradição aqui. Foi considerada a cidade do X, né? E todos aqui são muito saborosos, tempero bom. Acho que o gaúcho gosta de carne temperada mesmo. Eu acho que é uma cultura do pessoal de Canoas, né? Acho que tem bastante opções aqui em Canoas e é muito bom, né? É muito prático, né? Eu gosto muito porque eu gosto de queijo e de pão e de todas as coisas que tem dentro do X, eu adoro. Na região metropolitana de Porto Alegre, encontramos uma cidade que tem uma lancheria de X para cada 600 habitantes. Pela qualidade, pelo tamanho, né? Porque a maioria das cidades, os X são pequenininhos e aqui são grandes, né? Alguns estabelecimentos chegam a oferecer mais de 15 sabores. Escolhemos um bem inusitado, X de batata frita. Para prepará-lo, são necessários os seguintes ingredientes. 350 gramas de batata crua cortada, 4 fatias de queijo, 130 gramas de carne moída em formato de bife, 1 ovo, maionese e um pão para lanche. O primeiro passo é fritar a carne. Enquanto isso, dá para cortar o pão e espalhar a maionese. Quando o bife estiver quase pronto, é hora de colocar a batata no óleo bem quente para fritar. Para finalizar a carne, basta acrescentar duas fatias de queijo. O ovo vai para a chapa e também é coberto com queijo. Essa é a parte mais importante da receita. As batatas fritas já estão prontas e da fritadeira elas vão direto aqui para o pão. Depois, este pão vai ser prensado. É que prensado fica melhor de comer, fica mais quente e fica mais gostoso. Depois de prensar o lanche dos dois lados, a receita está pronta. Eu quero saber de onde surgiu a ideia de colocar batata frita no x. Ah, isso aí vem de muito tempo. Primeiro o gosto pessoal e depois o gosto dos clientes. Talvez em quando sempre tinha um cliente ou outro que pedia x com batata. Daí é o que a gente criou nesses x aí. Nossa, que delícia, hein? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho um pastel de forno e vai refrigerante na massa. Muito legal essa receita. Até já! Voltamos! Vamos atender o pedido da Priscila. Priscila pediu para a gente fazer um pastel de forno. Então a gente pesquisou uma receita muito legal de uma massa muito boa que vai para o forno. Muitas receitas de pastel de forno acabam ficando um pouco ressecadas. Então a gente desenvolveu essa receita que achamos bem especial, bem curiosa. Ela lembra muito uma massa podre, mas ela vai trazer umidade no ponto certo, o recheio vai ficar ótimo. E serve para você fazer muitos outros tipos de recheio e outros até, vamos dizer assim, formatos que não só o de pastel. Mas olha, presta atenção que essa massa é bem curiosa. Eu vou colocar a farinha de trigo aqui no meu processador. Aí a gente vai colocar a margarina, de preferência gelada. Aqui junto com essa farinha. Pode ser a manteiga também. E eu vou começar a processar, a misturar. Você pode fazer essa receita na mão, porque ela é bem tranquila, a massa é bem leve e dá para você fazer na mão. Ó, vamos começar a trabalhar. Misturar a manteiga com a farinha. E depois eu tenho um ingrediente bem especial aqui. Eu vou colocar guaraná, guaraná na massa, em vez de colocar água. O guaraná vai trazer uma doçura, vai trazer um pouco de cor. Na hora que a gente for levar essa massa para o forno, ela vai ficar dourada. Não só por causa do guaraná, mas também do açúcar que tem no guaraná. Olha aí. Olha que beleza de massa. Ó, é massa de canapé com sabor guaraná. Ó, é muito boa essa massa. Ó, tá? Facinho de fazer. Na ponta do dedo você chega lá e você viu, essa massa não vai ovo. Pessoal, depois que a massa estiver pronta, você deixa ela na geladeira um pouco, olha como ela fica. A gente deixou num saquinho, ó, olha que legal que fica, tá? Bem, bem, bem fácil de você trabalhar, dá para manipular muito bem. E aí, a Chef Carol abriu aqui para mim a massa, olha que luxo. Tá aberto, tá? Muito bem, tá? Eu não coloquei sal na massa, mas se você quiser colocar um pouquinho de sal, é bom, tá? Duas pitadinhas de sal aqui, tá aqui do lado. Posso pôr agora, inclusive, ó, só. Me empolguei tanto com o guaraná que eu esqueci o sal. Um pouquinho de sal na massa é bom, viu gente? Ó, só isso também, tá? Aí é só misturar mais um pouquinho e ela está pronta para você usar. Lembra muito uma massa de canapé, dá até para fazer biscoitinho. Vamos para o recheio, o recheio fica a seu critério, evidente. Mas o meu pastel preferido é o de palmito, de palmito. Então, eu vou fazer de palmito hoje. Ó, manteiga ou a própria margarina. Eu vou refogar a cebola. Ó, uma vez, eu fiz um pastel desse com broto de bambu, Xang. Ah, é bom. Fica idêntico ao de palmito. Ele é mais firme do que o palmito. É, broto de bambu. Ainda mais crocância. É. Mas é tão difícil achar broto de bambu, às vezes, sempre que eu vou no sacolão, tem aquela lojinha do japonês. O fresco é difícil, porque você tem que saber preparar e tem que se preparar no mesmo dia. Senão, ele produz e alguma coisa da substância deixa bem amargo. Isso. Mas eu achei enlatada com serva também, não é caro. É, não é caro? Um latão, 15 reais mais barato do que palmito. É, eu achei uns que vem no pacote com água. Sim, sim. Já fatiado. É, só sai até um pouquinho caro, viu? Pouco o quê? Desculpa? Ainda é um pouquinho caro dos sacoras, em média de 20. Eu já achei industrializado. Ah, não, mas industrializado eu não quero. Eu quero aquele tradicional, feito em casa. Um dia vamos fazer aqui, ó. Porque ele é bem mais barato do que o palmito. Fica muito gostoso. Sim. Palmito, você compra o palmito cortado já no vidro e você usa, assim, umas 3, 4 colheres de sopa da água do vidro do palmito, que dá um gosto muito bom. Tá aprendendo, Luíta? Você que só pede o pastel, não sabe. Ó, quanto tá um pastel na feira, Luíta? Deixa eu ver como que tá seus conhecimentos gerais. 6 reais? 6 reais? Depende do recheio, né, Daniel? Ele tá indo pra feira, hein, fia? Ô, o pastel é comigo, querido. O pastel é comigo mesmo. Você foi no ponto ali. Pra perguntar quanto que tá o alface, eu não sei te responder, mas o pastel... Vocês contam o pastel. Muito bom. Parabéns. Meio ponto na sua média, viu? Ó, pessoal, tomate, azeitona verde, que eu gosto muito, combina muito com o palmito. Não vamos esquecer o sal. Um pouco de sal. Vou colocar um pouquinho de leite. Esse leite aqui é pra render um pouco, viu, gente? E fazer um creminho, deixar o recheio do palmito cremoso, senão fica aquele palmito esfarelando. Não é legal. Não pode pôr muito, mas só um pouquinho aqui, ó. E aí a gente vai fazer uma chuvinha. Vamos pôr a minha pimenta do reino também, que eu gosto, tá? E agora uma chuvinha de farinha de trigo, pra ajudar a engrossar. Aí você vai vendo se você quer mais grosso, mais cremoso. Ó. E eu não gosto, eu não acredito que fique bom com nenhum requeijão, nada aqui. O palmito com queijo não rola pra mim, tá? É muito delicado. Assim é mais econômico também. E é mais econômico, é. Bom, se bem que o pastel de palmito é mais caro do que o de carne, eu acho, viu? Mas eu tenho pouquinho de palmito. Vem pouquinho, vem muito creme, né? É, muito creme. Ó, olha que delícia de refogado. Tá? Vamos lá? Vamos fazer um? Ó, eu tenho a massa aberta, vou cortar... Com qualquer... Qualquer travessinha que você tem em casa. Deixa eu ajudar a tirar ela daqui. Isso. Cortei bem. Eu tenho um recheio que tá frio aqui. De palmitos. Esse vai ficar caprichado. Né? Aí eu vou fechar. Ó. Vou apertar bem aqui. A massa aceita bem. Tá? Fechar com o garfo. E vai pro forno, hein? Se você quiser fazer um outro com presunto e queijo, não precisa ser nem pastel. Pode até ser um rolinho, tá? Vou pôr um pouco de azeitona. E orégano. E aí você pode até fazer, tipo, uma bolsinha, né? Não chega a ser enroladinho. Quase enroladinho. Um dobradinho, uma almofadinha, ó. Só pra gente não comer essa massa, é uma dobra só. Não pode enrolar uma, depois enrolar duas vezes, tá? E aí você pode até dar o acabamento assim, ó, com a faca, tá? E essa massa é boa porque toda... Tudo que você tá descartando aqui, por exemplo, do lado, você pode usar depois. Só amassa tudo de novo, tá? E reúsa, tá? Vamos apertar com o garfo, tá? Ó. Pincela com uma gema ou um ovo, né? Um ovo, vai. E leva pro forno, combinado, ó. Pincela com o ovo batido e leva pro forno pra assar. Quer ler a receita, Luíta, pras pessoas em casa e principalmente pra Priscila? Sim, Priscila, anota aí, querida. Massa. 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de margarina gelada, 125 ml de guaraná na temperatura ambiente, um ovo batido pra pincelar e sal a gosto. O recheio que a gente sugere pra você, mas pode ser da sua preferência, é um refogado de manteiga com cebola, um vidro de palmito picado, dois tomates picados sem sementes, meia xícara de azeitonas verdes fatiadas, quatro colheres de sopa de farinha de trigo, três quartos de xícara de chá de leite, cheiro verde, sal, azeite, pimento do reino, a gosto. Forno, 180 graus, mais ou menos 30 minutos. Vamos pro intervalinho, então? Ó, deixa eu só mostrar, se você quiser arriscar com um garfo, ó, sobre a gema, você faz um desenho também, tá? Ó, dá pra mostrar a ranhura aí? Deu pra ver aqui? Ó, veja no assado como ficou e olha, só arranhar. A massa até aceita o suco, viu? Ok? Olha que delícia. Nossa, isso aqui ficou muito bom. Já tirou foto pra pôr na internet? Posso comer? Hum, hum, azeitona com palmito. Cadê a pimenta? A gente já volta pra fazer o puteiro. Cadê aquele molinho de pimenta, Cheney? Geladeira. Geladeira. Muito bem, vamos pro prato do dia. Vou preparar um puteiro pra você. O puteiro é um cozido de carnes variadas. Ele é da Espanha, bem tradicional. Na verdade, é um reaproveitamento de várias proteínas. Eu vou começar a dourar o bacon, um pouquinho de óleo. Ó. Sobrou um pouquinho de frango, sobrou um pouquinho de carne, sobrou uma linguiçinha. A gente vai trabalhar no nosso puteiro. Agora, se você quiser, vale a pena comprar um pouquinho de cada coisa dessa, porque é uma refeição gostosa pro inverno, muito diferente. Lembra um pouco a nossa feijoada, mas ela é bem mais leve. Um pouquinho de bacon aqui pra gente refogar. Eu tenho a linguiça calabresa, sem a pele. Também vou refogar junto com o bacon. Ó. Bem gostosa essa receita aqui. Refogou bem. Deixa dar aquela torradinha. Aí eu tenho músculo extra limpo, que é pra dar um sabor gostoso, carne, bem saborosa, em cubos. Ó. E um pouquinho de filé de sobrecoxa, ou sobrecoxa desossada sem pele. Olha aí. Ah, Daniel, mas não vai temperar nada? Pera, já vai. Olha que coisa rica. Bacon, linguiça, a carne. Nossa. E também o frango. Eu gosto da sobrecoxa, que é bem saborosa. Aí eu vou colocar pimenta dedo de moça, picada. Alho, picado. Espanhol, espanhol, gosta muito de alho. Uma folha de louro José. E sal. Em casa, você deixa isso aqui refogar, assim, uns 10 minutos. Você pega esse fundo de panela gostoso. Ó, só vai fritando. Você fala, ah, Daniel, mas vai ficar bom carne com frango, com linguiça, com... Vai. É bom. Ah, vai. Só cheiro aqui, gente, já tá salivando do lado, não tá. E, ó, e isso é porque eu não quis gastar dinheiro da produção e eu liberei não colocar a costelinha defumada. Ai, é. Porque a costelinha defumada rola também. Ó, cheiro, como rola. Aí nós seguramos a onda, tá. Refogou bem a carne? Água. Panela de pressão, meia hora. Água, panela de pressão, meia hora. Vai chegar nesse ponto aqui, ó. Opa, perdão. Nesse ponto aqui, ó. Que você tem a panela com as carnes cozidas, tá? Ó. Dá pra ver bem aí? As carnes estão cozidas na água, tá aquele caldão gostoso. Não tem nenhum caldo de carne, nada. Tudo natural. O grão de bico ficou de molho, de um dia pro outro. Só de molho, na água. Agora ele encontra a turma, ó. Encontrou a turma. 20 minutos. E ele vai ficar cozido. Depois de 20 minutos, aí já tá todo mundo se entendendo aqui, ó, Chang. Ó, o grão de bico. As carnes. Olha isso. Tá faltando alguma coisa aqui? No meu garfo. Ó. Vou colocar repolho. Esse repolho vai trazer um adocicado, vai trazer uma delicadeza, tá? Bem legal. Você pode cortar, assim, como tipo salada, bem fininho. Ou pode ser a folha rasgada também. Assim, é grosso modo, mais rústico. E aí você coloca esse repolho. E é o gran finale. Assim como você coloca aquele agrião em cima da rabada. Ui, meu Deus. Tenho vontade. Hoje eu vou comer rabada em casa. Hoje eu comprei uma rabada maravilhosa. Ai, eu vou ter que ir a um restaurante que tem que serve rabada. Hoje eu vou comer rabada com polenta, Chang. Você quer ela em casa, Chang. Ai, eu quero. Posso levar marmita ou caixinha? Poxa, mas se a gente dá o braço, você já quer... A gente dá a mão, você já quer o braço, já quer... E comer ela em casa e ainda quer levar o resto? Não, Chang. Deixa para outro dia. Porque eu só comprei uma peça de rabada. Deixa para outro dia. Você quer levar? Vamos fazer o seguinte. Eu te trago... Eu te trago um pouquinho para você experimentar. Tá? Aceito. Ó, e aí cheiro verde, tá, gente? Cheiro verde a gosto. E você tá com o seu puteiro. Luíta, quer ler a receita? Quer. Enquanto a gente dá um calor aqui nesse repolho? Então, nós temos 950 gramas de grão de bico demolhado de um dia para o outro. 500 gramas de músculo bovino. 200 gramas de linguiça defumada fatiada. 300 gramas de sobrecoxa de frango desossada. 300 gramas de bacon. Uma folha de louro. Uma pimenta dedo de moça picada e sem semente. Dois dentes de alho amassados. Azeite ou óleo a gosto. Sal a gosto. Água para cozinhar. Tudo isso 30 minutos na pressão. Aí você adiciona o grão de bico que estava de molho e mais 20 minutos na pressão. Para finalizar, meia cabeça de repolho em tiras finas. Cheiro verde a gosto. Olha aqui o puteiro. Maravilha. Tá? Vou colocar aqui para você, ó. Que delícia comer isso aqui com a família. É um prato único, tá? Um molhinho de pimenta aí em cima. Aí você tem carne, tem frango, tem linguiça. Linguiça, tudo de bom para todo mundo aí se satisfazer muito bem. Deixa eu pegar um pouquinho dessa pimenta aqui que a Mirtes faz para nós. Vou colocar aqui por cima, ó. Tá bom? Olha que maravilha. Acabou o programa já? Não tem outra receita? Não? É. Acabou. Então acabou. Só amanhã agora. Muito bem, pessoal. Gostou, Xang? Nossa, estou salivando aqui, tentando falar. Esse pastel é muito fácil de fazer, muito gostoso. Esse pastel que a gente fez de palmito, pode fazer com carne moída refogada, pode fazer com presunto e queijo, como eu fiz, né? Aquele lá. Tem várias outras ideias para você fazer, tá? Se você quiser fazer com ricota, uva passa e nozes, nozes está caro. Dá mesmo. Faz só com ricota, uva passa e amendoim. Não, não vai ficar bom com amendoim, não. Pode fazer o cheio que você quiser. Frango, chá. Amendoim só no frango, chá, drez. E esse puteiro também é muito gostoso. Uma sugestão para você fazer com a sua família, tá bom? Faça em casa, faça para a sua família. Sempre antes de fazer a refeição, agradeça a Deus por todas as pessoas que trabalharam, né? Para levar esse alimento na sua mesa, tá bom? Lembre-se dele antes de fazer suas refeições, porque assim você vai agradá-lo, tá bom? Vem aí as superpoderosas. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Além do mais aqui, você aprende a cozinhar, a cozinhar. Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar. Além do mais aqui, você aprende a cozinhar. A cozinhar do pó, que é sabor com mil toques. A cozinhar do pó, que é sabor com mil toques.